A gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o professor Fernando Piloto dos cursos de agronomia e medicina veterinária da Universidade de Passo Fundo e o assunto é o trigo que já daqui a pouco começa a ser semeado aqui no Rio Grande do Sul e não só no Rio Grande do Sul mas hoje produzimos trigo no Brasil Central e até no Nordeste. Professor, começo lhe perguntando, tem mais espaço para o trigo brasileiro crescer? A gente sabe que ainda tem uma dependência externa muito grande, agora com a questão da Rússia e da Ucrânia esse temor mundial pelos preços do trigo, o Rio Grande do Sul, os outros estados conseguiriam expandir mais para o Brasil quem sabe se tornar autossuficiente no cereal? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil tem ainda um potencial muito, mas muito grande mesmo para aumentar sua produção de trigo não só de trigo, mas dos outros cultivares de inverno também, como a cevada, o triticale e nós aqui na região Nordeste do Rio Grande do Sul somos pioneiros na introdução desse cultivar nossas lavouras mas hoje praticamente poucos produtores ainda plantam o trigo no período de inverno por uma questão de preço, por uma questão de produtividade, de clima muitas vezes que acaba prejudicando mas nos últimos anos melhorou bastante o preço desse grão e nós, como você mesmo falou, nós somos importadores de trigo e nós poderíamos ser grandes exportadores nós, como eu comentei, poucas lavouras ainda são cultivadas no inverno nós temos um pousio entre a safra de verão e até a próxima safra então nós poderíamos fazer duas e até estar se falando hoje pela manhã aqui em reunião junto com as entidades do trigo de que é possível inclusive hoje fazer três safras do Rio Grande do Sul e nós, na maioria dos produtores, ainda fazem uma safra apenas de verão então potencial nós temos muito nós temos muita tecnologia nós na região temos empresas como a própria Embrapa que produz genética, a própria Biotrigo que detém aí mais de 90% do mercado brasileiro de trigo não só brasileiro, argentino, paraguaio também então nós temos uma boa genética cultivares com alta produtividade e que cada vez mais vem melhorando não só o trigo, mas também estamos agora vendo cultivares extremamente produtivos na cevada, no triticale então vejo assim que nós temos sim, temos tecnologia já à disposição temos uma boa genética, máquinas, armazenagem falta ainda alguns obstáculos a serem superados como por exemplo essa maior estabilidade do preço do grão quando ele vai para a nutrição animal eu vou fazer uma pequena colocação sobre a nutrição animal aqui e a importância do trigo historicamente nós sempre utilizamos nas rações como fonte de energia o milho e o milho é produzido durante o verão mas com a melhora do preço do soja com o tempo o trigo o milho foi reduzindo a sua produção e aí começou a ter uma maior demanda desse trigo que até então ele era produzido e é ainda produzido com o destino principalmente para a produção de alimentos para a população humana mas hoje cada vez mais se tem uma demanda principalmente do trigo para a produção animal O Rio Grande do Sul, não sei esse ano quanto vai ser o déficit mas era 1,5 milhões de toneladas já que nós tínhamos que buscar para atender as cadeias de árvores e suínos então tem uma demanda muito, mas muito grande mesmo por esses alimentos que são energéticos no caso do trigo então vejo cada vez mais a necessidade de nós produzirmos esse cereal e vejo que esse cereal sim vem a atender essa demanda dessas duas cadeias produtivas da Viglas e também nós temos aí um desafio muito forte isso vem se agravando com o Covid e agora com esse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia onde nós dependemos de 30% do adubo que vem tanto da Ucrânia quanto da Bela Rússia quanto da Rússia para atender a nossa demanda interna, demanda do país então nós estamos agora com essa problemática obviamente que o Brasil vai ter que buscar novos parceiros, novos fornecedores desses insumos mas nós estamos buscando sim já algumas alternativas várias empresas locais já trabalham com adubos alternativos como os adubos orgânico-minerais onde você consegue através da incorporação de dejetos suínos, bovinos e de aves ter uma nova, um novo tipo de adubo e esse adubo então ele acaba suprindo um pouco, muito pouco obviamente da falta que nós temos no mercado interno dependendo da importação então algumas alternativas estão surgindo outro ponto importante que deve ser comentado aqui é sobre a amônia o Brasil importa 80% da sua amônia a amônia é a base para a produção da ureia nós temos fábrica da IAR em Cubatão, São Paulo nós temos fábrica da Eugel lá em Camassari e Sergipe mas nós precisamos fortalecer mais a nossa produção de amônia porque as gramíneas e aí se incorpora o milho e o trigo requerem muito nitrogênio e aí o nitrogênio hoje ele tem um preço bastante elevado nós trabalhamos aí com 90 reais a saca de 50 quilos de ureia e hoje já se chegou a comercializar por 300 reais a saca de ureia certo? de 50 quilos então um aumento estrondoso e isso é um dos principais pontos que vão aumentar o custo de produção da lavoura do trigo não só do trigo, mas das outras gramíneas também de inverno e falando dessa escassez de fertilizantes o que o trigo pode deixar de resíduos, de palhada de restos de fertilizantes, digamos assim, para a soja é possível aplicar menos fertilizante na soja utilizando o trigo como um aliado antes? na verdade, interessante essa pergunta a gente, na verdade, busca sempre a melhor produtividade tanto do soja quanto do trigo então sim, o trigo é uma cultura de inverno que vai ajudar depois na melhor produtividade na cultura de verão de que forma ele vai ajudar? você comentou bem, a palhada, ficar palhada a conservação do solo, evita que você tenha a lixiviação dos nutrientes do solo, essa palhada então o trigo acaba melhorando a persistência desses minerais que são o NPK, que a gente tanto fala vitrogênio, fósforo e potássio no solo e com isso a gente consegue também ter uma melhora fora isso, é importante comentar também a rotação de cultura que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo que a rotação de cultura era importante claro que aqui a gente está falando de trigo e soja mas aí pode ser o milho também mas o trigo ajuda bastante também para que a gente tenha um melhor controle das doenças das doenças que acometem o trigo e cada ano mais tem aumentado o surgimento dessas doenças e é necessário fazer o tratamento com fungicidas enfim, inseticidas para controlar as pragas então o trigo tem também esta vantagem não só a vantagem de você melhorar a performance do solo para a cultura do soja mas também contribui em uma rotação de cultura interessante para o controle das pragas e a gente tem observado um desempenho muito bom do trigo em áreas do Brasil Central lá em Goiás, por exemplo batendo o recorde nacional de produção mais de 8 mil quilos por hectare o Rio Grande do Sul e o Paraná que sempre foram referências parece que ficaram um pouco bem mais abaixo o que falta para a gente aumentar a produtividade? na verdade o grande diferencial é o clima é o clima então o que tem de diferencial na região centro-oeste nessa região de Goiás lá nós temos a plantação do trigo no período de seca que é um período que não tem água mas aí o pessoal usa a irrigação então a colocação de irrigação porque o trigo é uma cultura que não exige muita água não exige muita provisidade então lá no centro-oeste tem récordes de produção porque você tem um período de pouca chuva e aí com a irrigação você consegue colocar na dosagem adequada a água que ele precisa às vezes aqui no Rio Grande do Sul nós temos excesso de chuva excesso de água isso é prejudicial para o trigo porque ele acaba gerando aí propiciando aí doenças como a giberela e a giberela isso é importante comentar também ela é uma é um fungo que ele produz uma micotoxina que se chama deoxinivalenol essa micotoxina ela é extremamente prejudicial para a saúde humana e animal então o governo inclusive ele ditou uma nova portaria onde ele busca então reduzir os níveis dessa toxina que é uma toxina cancerígena é uma toxina que pode prejudicar a saúde humana quando consumida em altas quantidades e dos animais também e nos animais então sempre que o trigo não dá um pH de 78 né o peso do hectolitro ele acaba sendo destinado para a produção animal só que na produção animal nós também precisamos de alimentos de qualidade para que esses animais possam né dar o melhor resenimento zootécnico dar a melhor conversão alimentar então um dos desafios do trigo também não ter sido anteriormente incorporado a nutrição animal né é esse a presença das micotoxinas nós estamos trabalhando agora com várias pesquisas na universidade junto com a Biotrigo buscando aí tratamento desse trigo aí com amônia com né para desativar essa micotoxina e aí poder sim aproveitar esse trigo né que tem um baixo pH na alimentação animal sem ter perdas na produção desses animais para não ter aves e suínas perfeito obrigada professor pela sua entrevista e a gente espera que o clima colabore e que seja uma boa safra de trigo a que vem por aí né sem dúvida sem dúvida esperamos que que os cultivares de verão de inverno desculpe tenham uma maior rentabilidade do que a de verão porque a estiagem esse ano a seca nos prejudicou bastante e nós temos que buscar cada vez mais alternativas também para esse problema que é a falda de água obrigado pela oportunidade obrigado ao AgroLink e nós da Universidade de Passo Fundo estamos sempre à disposição do que precisar do que precisar do que a gente que a gente se inscreva que a gente se inscreva e aí e aí e aí e aí e aí